Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são muito utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Eles podem representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de votos dos candidatos a um cargo político, ao consumo mensal de água ou energia elétrica de uma família, por exemplo. Poderíamos aqui dar muitas outras situações. No vídeo de hoje, falaremos sobre os gráficos. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usados para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando são números consideravelmente grandes. Além disso, os gráficos também apresentam de maneira evidente as informações. Ao nos depararmos com um gráfico, devemos levar em consideração alguns elementos que são essenciais para sua melhor compreensão. Um gráfico deve ser simples devido à necessidade de passar uma informação de maneira mais rápida e prática. Ou seja, um gráfico não pode conter muitas informações. Além do mais, estas informações devem estar dispostas de maneira clara e verídica, para que os resultados finais da observação sejam bem claros. Vejamos agora os principais elementos que compõem um gráfico. Os gráficos geralmente possuem um título a respeito da informação que será apresentada. Muitos gráficos apresentam a fonte, ou seja, mostram de onde as informações presentes nele foram retiradas. Também podem apresentar o ano da publicação da fonte retirada. Os números são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte deles utilizam números, seja para identificar quantidade de algo ou para demonstrar alguma passagem de tempo, por exemplo. Grande parte dos gráficos apresentam legendas. Elas servem para auxiliar na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizadas. Para que você possa compreender melhor, eu elaborei uma tabela fictícia com exemplos de informações. Através delas é que eu apresentarei os principais tipos de gráficos que existem. Os gráficos de barras são feitos por meio de retângulos para representar a quantidade relativa a cada informação. Estes ângulos são alinhados por uma base e sua altura varia de acordo com a diferença da grandeza que eles representam. Além disso, cada barra ou retângulo está relacionada a uma informação, que pode ser um período ou pessoa, por exemplo. Note que a legenda é feita para que cada cor represente uma turma da escola. O contexto do gráfico fica evidente no título usado. Este gráfico não possui uma fonte explícita, porque ele foi criado apenas para este exemplo. Os gráficos em barra possuem basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, com os dados de posição horizontal e as informações e divisões na posição vertical. Os gráficos de linhas mostram a trajetória da variação dos dados de acordo com a evolução da grandeza de um determinado período. Neste exemplo, também utilizamos as mesmas informações do gráfico anterior. Observe que quando a linha é crescente de um ano para o outro, significa que houve um crescimento no número de alunos daquela série naquela escola. Da mesma forma acontece quando a linha é contínua e quando é decrescente, ou seja, o número de alunos manteve-se ou diminuiu. Os gráficos de setores também são chamados de gráficos de pizza. Para construí-los, basta dividir um círculo em setores circulares que se assemelham a fatias de pizza. Se fôssemos utilizar as mesmas informações apresentadas nos gráficos anteriores, seriam necessários três gráficos de pizza, um para cada série, pois cada gráfico de pizza corresponde a uma das colunas usadas na tabela. O gráfico de áreas é semelhante ao gráfico de linhas, direcionando-se apenas por evidenciar uma noção de proporção sobre o todo. Também é usado para apontar a relação dos diferentes dados entre si. Além dos gráficos apresentados, existem outras várias formas de representar dados e informações sobre a realidade. O mais importante, além de conhecer cada tipo de gráfico, é procurar observar com calma todos os dados fornecidos para uma correta leitura das informações disponíveis. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Área do Conhecimento. E não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!